Eu sou Patrícia Menezes. Olá, Laci, eu tô muito encantada pelo teu trabalho. Assim, eu tô explodindo de gratidão. Então, eu te perguntei na sexta-feira a respeito de que eu estava há uns 15 dias com uma alergia nos olhos. Meus olhos estavam escamando, escamavam, assim, né? E eu disse assim, ah, o que que é isso? Alguma coisa acontecendo. Você me deu até a orientação de usar o óleo de melaleuca. E eu usei, eu tinha em casa. E daí depois, ontem, durante o dia, eu esqueci hoje. E daí agora eu disse assim, não, mas eu preciso dar meu depoimento. Eu quero falar, né? Olá, Laci, não tem mais nada. Meus olhos estão sem alergia nenhuma. Estou curada da alergia. E só tenho a agradecer. Estou encantada pela riqueza de sabedoria pelo teu trabalho. E sou só gratidão. Muito obrigada.